Tudo que não tem a letra A, eu vou deixar a Nandashu comprar, hein? Nandashu, você pode comprar o que você quiser, hein? Eu quero ver? É. Eu quero ver. Deu um fio. Deixa eu ver. Airbrush, pode? Não, esse não pode. Não? Por quê? Esse? Piquenique mania. Piquenique mania. Não. Mas eu da Maria Claro JP. Maria Claro JP não pode. Eu já sei, já sei. Eu tenho esse aqui da louca. Qual que é o nome? Clique, aplique. Clique, aplique? Não pode. Não? Não. Ah, já estou sacando essa. Eu quero esse aqui, ó. Deixa eu ver. Hot Wheels. Pode. Eu quero isso. Wish. Deixa eu ver. Wish, o poder dos desejos. Sim, senhor. Pode comprar. Depois que eu descobri qual era a regra. Hahaha. Hahaha. wills, weeps, 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 as laveçoe.